Olá pessoal, meu nome é Carla Gerson, eu sou escritora e sou também uma leitora entusiasta de mulheres. Há cinco anos eu me dedico a ler quase que exclusivamente mulheres e nesses cinco anos eu encontrei mulheres incríveis brasileiras contemporâneas nas quais eu me inspiro e a principal delas é Aline, Aline Bey, de quem eu vim falar hoje. Eu conheci Aline em 2018 através do primeiro livro dela, O Peso do Pássaro Morto. Esse livro é maravilhoso, é um livro denso, pequeno, mas com muita potência e o que mais me chamou atenção na forma da escrita de Aline é a entrega que ela coloca em cada palavra. É como se ela escolhesse cada uma daquelas palavras e todas elas juntas têm um peso na gente que faz toda a diferença na hora da leitura. A partir desse livro eu fiquei apaixonada pela Aline, pela forma como ela escreve, comecei a segui-la no Instagram, vi vários outros textos dela e comecei a ficar interessada nisso, em como essa menina, né, que a Aline é uma menina que parece pequena, como cabe tanta coisa dentro dela, como cabe tantas mulheres, né, e comecei a então investigar isso. Tive a oportunidade de fazer uma oficina com a Aline e aí eu descobri que além de uma excelente escritora, a Aline é uma excelente pessoa e uma professora incrível. Ela coloca muita entrega em tudo que ela faz, cada oficina, ela tá de corpo e alma, ela lê nossos textos, ela comenta e a Aline tem uma coisa muito legal que eu aprendi com ela, que é a vontade de não crescer sozinha. É uma escritora incrível, uma escritora que tem recebido todos os louros merecidos, mas ela faz questão de levar cada um de nós com ela, sempre incentivando a que mais mulheres escrevam, a que mais mulheres tirem seus escritos da gaveta, como ela diz. E ela falou uma coisa que eu nunca esqueci, ela disse cada mulher que escreve tira outras da gaveta. E foi exatamente assim que aconteceu comigo, foi lendo mulheres como a Aline e outras que eu tive coragem de me colocar no mundo, de me lançar no mundo das palavras, de ser lida, da coragem de ser lida, foi a partir de leitura da Aline e de outras escritoras que isso apareceu para mim. Então a Aline cumpre esse papel na minha vida de grande incentivadora, o segundo livro dela também segue a mesma linha de entrega, de poder, de cada palavra tem um significado incrível. Eu só recomendo a todos, se não lerem, ainda no e-mail, leiam por favor, faz toda a diferença, especialmente se você for uma mulher, especialmente se você tiver vontade de escrever.